Gabriel e Bruna estão no mesmo paredão, e olha só que curioso. O ator nutre um sentimento amoroso pela colega de profissão, mas que não é recíproco. Isso significa que Gabriel não tá com muita sorte no amor, e pra piorar, a onda de azar dele pode se estender também pro jogo. O participante enfrenta a Berlinda contra o Crush, e também contra a Aline Wirley, que é aliada de Bruna. Com isso, o cenário mais provável é o da união de torcidas contra o artista. Bruna e Gabriel eram vistos pelo público apenas como amigos, mas em 16 de março, ele se declarou a sister. Desde então, Gabriel Santana e Bruna Grifal conversaram algumas vezes, né, sobre essa possibilidade de se relacionarem, e a atriz negou chances em todas as tentativas. Agora, Sarah Aline sacou que o amigo pode estar ameaçado pela atriz, e abriu os olhos dele pro fato de que a situação pode machucá-lo. Já Marvel acredita que até há interesse de Bruna em Gabriel, não consegue enxergar bem o que quer. Depois disso, Gabriel Santana citou situações em que Bruna Grifal se aproximou e demonstrou interesse, mas negou estar realmente apaixonado. Será que esse sentimento do ator pela atriz vai resultar em eliminação? Ou você acha que isso só aproxima e fortalece ambos? Deixe sua opinião aqui nos comentários, e siga acompanhando Notícias da TV pra saber tudo o que acontece no BBB 23. E aí E aí E aí E aí